Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Gio Osmar, sou da turma 10 do Manual do Cão Ideal. A minha cachorra, 4 meses pessoal, olha só, 4 meses, ela faz cocô e xixi no lugar certo. É melhor a gente prevenir muitas vezes do que estar sofrendo depois. Então só tem que agradecer, entendeu? E quem ainda tiver em dúvida na questão de fazer esse curso, pode arriscar, pode fazer, que com certeza você vai conseguir, vai ter êxito.